Malta do Aço, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago aqui uma ferramenta elétrica, Electric Jack for Car. O que é que isto é? É uma chave de rodas elétrica, mas também tem um macaco elétrico. Isto é espetacular para quê? Para andar na mala, em caso de terem um furo, trocam isto num instante, não tem que andar ali, arredar ali o macaco. Isto vai só o elétrico, vocês já vão ver. Bem como as rodas, principalmente para as mulheres, não estou a criticar, mas às vezes custa-lhe um bocado apertar, desapertar as rodas, porque a malta aperta com as chaves elétricas e ficam com um torque muito forte. E assim, isto também é elétrico e também tem força. Mas sem mais conversa, deixem-me vos mostrar o que é que isto traz. Lembrando que isto nunca vem arrumado, que estas caixas, os encaixes nunca são certos, mas basicamente esta é a ferramenta. Traz umas luvinhas, para não sujar a manápla. Traz um manual que a gente nunca lê. Traz aqui uns fusíveis, porque isto tem uma ligação ao isqueiro. Isto aqui dentro tem um fusível. Traz uma chave de fendas. Traz as chaves de rodas 17, 19, 21 e 23. Traz aqui a chave de impacto para as rodas. E traz aqui o macaco elétrico. Energia é esta, que vocês, macaco elétrico, que precisa de energia. Energia é esta, que vai buscar ou ao isqueiro ou à bateria. Eu recomendava à bateria e com o carro a trabalhar. Uma vez que tem esta ligação, é sempre melhor ir buscar à bateria do que aqui andar a esforçar aqui o isqueiro. Isto tem cabo que chega e sobra para dar a volta ao carro. E só nos resta ligar e experimentar. Vamos primeiro experimentar aqui a chave de rodas. Ai que eu já estou a descarnar aqui os fios. Aqui a chave de rodas. Para desapertar as rodas. Aqui a chave elétrica. A maquineta elétrica não é chave. Isto não é chave. Vai usar aqui uma chave destes. Um encaixe destes. Eu tenho aqui a minha proca do carro. A minha proca do carro. Que está. Que é nesta. Isto vai encaixar aqui. Aqui. Encaixa. Então. Assim. E vai encaixar assim. Agora, deixem-me só abrir o capô para ligarmos isto. À bateria. À bateria. À bateria. Venham comigo. Venham comigo. Para verem isto a ligar à bateria. À bateria. Levantamos aqui, neste caso, o carrinho aqui. Temos aqui o nosso mais. E o nosso menos. Encaixar isto. Já temos luz acesa. Em princípio, se não se desligar, já vai estar a funcionar. Vamos para aqui, novamente. Para vocês verem isto a funcionar. Ora. A chave. Já está. Aqui a nossa maquineta de desaportar a roda. Já está a funcionar. Vou encaixar. Vocês ouviram. É o tal impacto. Eu não vou tirar a roda. Porque não vale a pena. Porque não tenho furo nenhum. Vou só vos mostrar. Isto a funcionar. Para desaportar as rodas, era assim. Agora, para voltar a apertar, é o contrário. Em vez de carregarem no botão para o lado esquerdo, carregam para o lado direito. Pronto. Já está. Não vale a pena. Vou arrachar também ali a porca. E já está. Agora, no caso de quererem subir o carro e descer o carro, desencaixam daqui, encaixam aqui e já está. Acho que isto está mal encaixado. Pronto. Pronto. Já está. Tem este encaixe aqui para os carros baixinhos e tem este encaixe se for um, por exemplo, um Jeep ou uma coisa assim mais alta. Agora, deixem-me meter aqui em baixo para encaixar isto. Ai, o meu chapéu. Vou já sujar o meu chapéu e a minha t-shirt. Isto mesmo aqui. Então vá. Vamos lá subir. Ao contrário, pá. Isto. Vamos só ver, apertar aqui o encaixe. Aqui. Isto, mais um bocadinho. Vamos ver se está. Está. Certinho. Lembrando. Isto é um carro pesado. É um motor 1900. E vamos ver se ele levanta. Lembrando. Eu aconselhava a fazerem isto com o carro a trabalhar. Eu não vou pôr o carro a trabalhar para o som não ficar muito. E depois pode nosso ouvir. Aí vem. Está a subir o carro. E vai ele. Sobe, sobe, balão. Sobe. Esta suspensão estica. Uma estica. É a suspensão de origem. Está, está, está. Está. E já temos a nossa roda no ar. Só levantar mais um bocadinho. Pronto. Já temos a nossa roda no ar. Agora, se quiséssemos, era tirar daqui. Ligar aqui e desapertar e apertar as rodas. Quando ele estivesse pronto, era voltar a encaixar aqui e começar a baixar o carro. E aqui vem ele para baixo. Desce, 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 desce. Malta, vou acabar isto aqui. Na descrição vou deixar o link deste produto. Este vai andar na mala do meu carro obrigatoriamente porque vai-me dar bastante, 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 bastante jeito. Se quiserem um igual, vejam o preço, vejam se vos agrada, se vos compensa ter na mala, levar para os trilhos, levar para os arranques. Fiquem bem, ganda abraço, pá, e ganda gás. Está quase. Está para baixo. 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 Está para baixo.